Olá amigos, tudo bem? Boa tarde pra você. Oi pessoal, boa tarde. Uma fila chamada Limpa Nome, novo mutirão reúne lojas, bancos, instituições financeiras e uma multidão disposta a virar o ano livre das dívidas. É sem limite de senhas. Eu quero acertar pra poder pagar direitinho, né? Mesmo que eu levo até uns 10 anos pagando, mas eu quero pelo menos pagar, entendeu? O perdão de quem vive a violência doméstica muitas vezes não dá a chance de virar o jogo. O TN conta a história da Jamile. Ela sentiu no corpo a fúria do marido. Passou dois meses no hospital e está inválida numa cama sem esperança de cura. E a atendente agredida com remo pelo companheiro também deixou o hospital. Andréa Brito levou 30 pontos na cabeça. Decidiu mostrar o rosto para aletar outras mulheres. Concorrência desleal no ramo de bebidas. Distribuidoras sonegavam impostos e vendiam cerveja com preços bem abaixo do mercado. Os donos foram denunciados. A Blitz nos bairros está na Serra. E a Silvia fala sério. Por lá, o povo anda aborrecido com um problema. Meu nome é Silvia. Sou morador aqui de Sete Bicas, de Jardim Topical. Quando o assunto é lixo, aqui tem de tudo. Emprego para quem precisa. O TN selecionou 50 vagas para trabalhar em supermercado. Não perde, não. Paulo César e sua vista embaçada. Doutor João, clareia aí a visão do nosso amigo. O Paulo César está reclamando o seguinte. Toda vez que ele acorda de manhã, tem uma goma no olho, tem dificuldade para enxergar. De manhã, quando eu levanto, parece que tem uma neve. Às vezes, não dá para enxergar direito. Pois é. O doutor João vai falar sobre esse assunto, pessoal. Não perde, não. Até já. Elas cavam a terra, semeiam e colhem água. A série Seca, Espírito Santo em Crise, mostra que nem tudo está perdido. Você vai ver as iniciativas de 12 mulheres que cultivam a terra para entregar vida a gerações futuras. Tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Voltamos bem rapidinho, amigos. Vamos começar falando da luta para entrar 2016, Ingrid e amigos com o nome Limpinho. Começou hoje o mutirão da Câmara de Dirigentes Logistas de Vitória. Não há número limite de senhas, mas tem que chegar até às sete da noite. Serão quatro dias de negociação. Logo cedo, a fila já estava grande. O muro da fábrica de ideias em Jucutuquara, Vitória, ficou ainda mais colorido e até agitado na manhã desta quarta-feira. O feirão da Câmara dos Dirigentes Logistas atraiu muitos capixabas endividados. Alguns queriam que abrissem as portas mais cedo. Outros estavam preocupados com a organização da ordem de chegada. Esta dona de casa tentou resolver o problema com senhas em pedacinhos de papel. Para a gente organizar, para ninguém passar na frente. A vontade de conseguir um atendimento é tanta que este senhor chegou às dez horas da noite de ontem para ser o primeiro a entrar. Bem complicado. Estou desempregado também há mais de dois anos. Está nessa crise aí, então fica mais complicado ainda. O final do ano vem aí, mas a maioria das pessoas está segurando as pontas para não gastar. Comemorar que é bom não vai ser fácil. O importante é acertar a minha dívida com a Cezan. Para mim está ótimo. São 26 empresas, mais um banco e três instituições financeiras que participam do feirão deste ano. E como foi nas edições passadas, não existe um limite de senhas. O atendimento acontece até às sete horas da noite de cada dia. E mesmo que ultrapasse às 19h depois que o pessoal já estiver aqui dentro, eles serão atendidos mesmo que a gente estenda até às 10h da noite, meia-noite. É importante que o consumidor fique atento para as empresas que estão participando do feirão, para que ela não aguarde por uma empresa que não está participando. O local do feirão está bem grande. Cabem 600 pessoas aqui dentro. Funciona assim. As pessoas entram, elas passam ali nos guichês, pegam as senhas das empresas que precisam negociar as dívidas. Ali mesmo já é feita uma consulta no SPC para saber como é que está o nome dessa pessoa. E depois que já está com a senha na mão, elas vêm para cá, sentam e esperam para serem chamadas. As senhas, elas aparecem nesses telões que estão espalhados aqui pelo salão. E aí a pessoa pega, levanta e vai até o guichê que precisa. Agora, uma coisa legal aqui dentro é aquela sala ali, olha. A sala da educação financeira. De manhã e de tarde acontecem palestras com temas sobre como pagar uma dívida, como usar o cartão de crédito, que são temas importantes para quem está aqui. No ano passado, 20 mil pessoas foram atendidas. 80% delas conseguiu negociar e pagar as dívidas. A expectativa da CDL é que o número de pessoas atendidas suba para 25 mil. A Neuza espera estar na turma dos 80%, porque o que ela mais quer é negociar a dívida e pagar. Afinal, ninguém quer ter na cola uma conta que só cresce. Ah, é muito ruim, nossa, é horrível. E eu quero acertar para poder pagar direitinho, né? Mesmo que eu levo até uns 10 anos pagando, mas eu quero pelo menos pagar, entendeu? E essa é a oportunidade do consumidor voltar a ter crédito e comprar para aquecer as vendas também para esse final de ano. A maioria do povo brasileiro é honesta, viu? Lembrando, então... Nossa amiga aí, tadinha dela. Nem que leve 10 anos, mas ela quer limpar o nome, né? Isso aí. Boa sorte para você, tá bom? Lembrando, então, pessoal, que o feirão, olha, atende toda a grande Vitória, tá? De quarta a sábado, de 9 da manhã, às 7 da noite. No domingo, de 9 da manhã, à 1 da tarde. Na fábrica de ideias, aqui em Vitória, pertinho da tribuna, né? Então, e a lista com as empresas que estão negociando está no site da CDL, cdlvitoria.com.br. Uma ofensa e o perdão. Um tapa no rosto e se oferece a outra face em nome, sabe de quê? Do amor. E assim, na ciranda da violência contra a mulher, muitas vezes não há tempo de virar o jogo. Na reportagem que você vai ver agora, a história de amor termina em invalidez dentro de casa. Para os males do corpo, há esperança de cura. Difícil é esquecer as marcas deixadas na memória de quem um dia acreditou que seria amada. Uma recepção calorosa feita por parentes, amigos e vizinhos. Era isso que esperava por Jamile na casa da família. Foram mais de dois meses de internação. A auxiliar de serviços gerais de 30 anos teve traumatismo crâniano após ser espancada pelo companheiro. As lesões provocaram danos seríssimos ao cérebro. Deu morte de massa cefálica e a esperança nossa é só, mesmo assim, só não. É a nossa esperança, é o milagre de Deus, né? É Deus. Porque para a medicina não tem mais alcance de melhora. Jamile foi espancada pelo companheiro em setembro deste ano. Ele bateu com a cabeça dela no chão do quarto diversas vezes. O filho do casal, de apenas seis meses na época, estava no quarto no momento da agressão. A família nunca aprovou o relacionamento, que durou cerca de um ano e meio. A gente achou que ela nunca mais ia voltar para ele, porque ele bateu nela grávida, né? Deixou ela cheia de hematoma também. Cleiton dos Santos Costa, de 22 anos, ainda não foi preso. De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em estágio avançado. O que nós queremos é a justiça, entendeu? Que nós estamos precisando que eles peguem esse cidadão. Que ele não tem que ficar solto. Essa é apenas uma das inúmeras histórias de violência que se repetem todos os dias dentro dos lares brasileiros. Um ciclo de violência vivido pelas mulheres, muitas vezes, silenciosamente. Se não se toma nenhuma iniciativa, não se procura ajuda, ou ninguém ajuda, ou a mulher que em estado de violência não procura ajuda, daqui a pouco volta para a tensão, da tensão para a explosão, para a lua de mel. Ele pede perdão, ela tem esperança. E isso vai num crescendo que, lamentavelmente, às vezes, chega a óbito. De janeiro a outubro deste ano, quase 6 mil denúncias e ocorrências de agressão contra a mulher foram registradas só na Grande Vitória. O aumento deste número está relacionado a campanhas educativas sobre o tema e aparatos que dão mais segurança à mulher na hora de denunciar. Desde a criação da lei Maria da Penha, marco da luta na violência contra a mulher, o Estado passou a criar diversos mecanismos de segurança e defesa das mulheres vítimas de violência doméstica. Mas esse não é só um problema de segurança pública. Violência doméstica contra a mulher é um problema sociocultural que envolve machismo, preconceito e até mesmo descaso de familiares, amigos e vizinhos. É importante que as mulheres denunciem, até porque se elas não denunciarem, a gente não toma conhecimento disso que está acontecendo, nem muito menos que há uma reincidência daquele crime. Só quem enfrenta a violência doméstica de perto sabe quão importante é o ato de denunciar. Eu peço encarecidamente às jovens que se envolvem com o namorado, com o homem que agride, que não permita que ele permaneça na vida delas, entendeu? Porque a dor não é só para elas. A dor é para os familiares, para os amigos, para todo mundo que ama, que não quer ver nessa situação. Eu peço encarecidamente. O TN não se cansa de exibir reportagens como essa. Se uma mulher que viu essa história se fortaleceu e virou o jogo, já valeu a pena voltar no assunto. E quem tiver informação do acusado que deixou a Jamile do jeito que você viu, não deixe de ligar 181. Cleiton dos Santos Costa é o nome do monstro que machucou e muito para a eternidade a Jamile, viu? A denúncia é sempre o caminho, pessoal, porque a covardia contra a mulher não tem limites não, viu? A atendente Andréa Safran de Brito, de 29 anos que você vê aí, levou 30 pontos na cabeça. Ela foi agredida com um remo pelo marido com quem tem uma filha de um ano, acreditem. Andréa registrou o boletim de ocorrência e pediu medida protetiva contra o companheiro, um salva-vidas de 25 anos com quem está casada há quatro. Andréa também decidiu mostrar o rosto e as marcas físicas e psicológicas para alertar as mulheres vítimas da violência a denunciar. Ela mora em Vila Velha. O município está recebendo essa semana o juizado itinerante da Lei Maria da Penha. Então, mulheres, procurem o ônibus Rosa, onde é possível registrar boletim de ocorrência e concessão de medidas protetivas. O ônibus do juizado está na Praça Duque de Caxias, no centro de Vila Velha. Fica até às cinco da tarde. Está precisando? Vai lá, viu? Tem distribuidora vendendo cerveja fria, mas deixando comerciantes que pagam impostos de cabeça quente. E justamente esses empresários denunciaram o esquema. Olha só, as cervejas vendidas a preços bem abaixo do mercado vinham do Nordeste. Sem nota fiscal, viu? Prejuízo que chega a 150 milhões de reais aos cofres públicos. O primeiro alvo foi uma distribuidora de bebidas localizada no bairro Santa Clara, em Vila Velha. No local, o Ministério Público, o Grupo de Atenção Especial ao Crime Organizado e a Polícia Civil e agentes fazendários esperavam encontrar Jôs Marques Ferreira Brum. Além de ser investigado por sonegação fiscal, o comerciante teria mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Mas a polícia foi informada de que a distribuidora de bebidas não pertence mais a ele. Mas enquanto uma equipe checava todas essas informações, outra equipe partiu para Santa Mônica, também em Vila Velha. Nesta pequena distribuidora, os fiscais descobriram mais de mil caixas de cerveja compradas do Nordeste sem nota fiscal. Normalmente, às vezes, o tributo lá no estado do Nordeste são inferiores ao Espírito Santo, pela prática da pauta fiscal e tudo mais. Então, eles remetem para o estado do Nordeste e depois vêm para cá como o consumo fosse lá. E, com isso, o imposto acaba sendo recolhido parcialmente para o estado da Bahia e não para o estado do Espírito Santo, por exemplo. As investigações começaram em janeiro deste ano e já apontam prejuízo aos cofres públicos superior a 150 milhões de reais. Chamada de cerveja fria, essa operação visa basicamente investigar aqueles comerciantes que têm distribuidoras em pequenos bairros e que compraram bebidas do Nordeste, da Bahia e do Recife, com um valor bem menor do que a própria Ambev distribui. Com isso, na hora de revender, eles também colocavam preços atrativos bem abaixo do mercado e conseguiam ter um lucro considerável. Empresários e comerciantes que estavam sendo prejudicados com essa prática fizeram a denúncia à Secretaria da Fazenda. Veja a placa com os valores praticados por uma dessas distribuidoras. Preço para agradar o bolso do consumidor, mas não os cofres do Tesouro Estadual. Num dia só, a apreensão de mais de 50 mil unidades entre latas e cervejas que levam à sonegação próximo a 150 mil reais. Todo o setor é objeto de investigação do Ministério Público, desde a fabricação dos comerciantes e aqueles que adquirem essas mercadorias de forma regular. Todos eles serão ouvidos, terão oportunidade de defesa e, ao final, chegaremos à conclusão visando manter o equilíbrio no mercado, evitando a concorrência desleal e a sonegação aos cofres públicos do Estado. 50 vagas de emprego em supermercado. São chances para açougueiro, embalador, caixa, repositor e auxiliar de limpeza. Mande o seu currículo para rh.oksuperatacado.com.br Bandidos armados assaltam mercearia em Pedro Canário, extremo norte do Estado, divisa com a Bahia, né? Enquanto um dos bandidos ameaça a funcionária com a arma, o outro pede que ela coloque todo o dinheiro na sacola. Bota aqui! Repare que duas crianças presenciam toda a cena. O de camisa preta termina de saquear o caixa. Prejuízo de 3 mil reais. O assalto dura menos de 40 segundos e ele ainda volta para pegar um maço de cigarros. É mole? Quem tiver informações sobre a dupla, basta ligar para o Disque Denúncia, não precisa se identificar. O número é 181. A população reclama da sujeira, reclama dos bueiros entupidos, do lixo pelas ruas, mas muitas vezes é a principal culpada pelo problema. E foi o que a nossa equipe constatou em Jardim Tropical, na Serra. Parte dos moradores cobra as melhorias e tenta mudar a situação, que é preocupante. Já a outra parte, veja aí. É lixo, mas lixo, muito lixo. Uma montanha inteira de lixo que polui a paisagem do bairro Jardim Tropical, aqui na Serra. Ele vem de baixo e principalmente aqui de cima. E o mais triste é que boa parte dessa sujeira é de responsabilidade dos próprios moradores. O lixo está presente na rua Sete Bicas e aqui é jogado de tudo, né João? Geladeira, televisão e aqueles carrinhos de bebê. O que se percebe é que o negócio é transferir a responsabilidade mudando o problema de lugar. E não dá para entender o motivo de tanta porquice, já que a coleta de lixo é feita regularmente. A carroça passa aqui duas vezes na semana, pegando o lixo, né? Agora, se tem coleta de lixo da prefeitura certinho, por que o pessoal joga lixo aqui, dona Maria? Isso é uma falta de respeito aos moradores, né? Para se ter uma ideia de como o trem está feio, Curubu tem aos montes. Alguns moradores já tentaram limpar, mas não resolveu. A gente começou a limpar aqui tem duas semanas, né? Aí a gente já fragou, os próprios moradores jogando lixo de novo. Então assim, a gente que está morando perto, a gente está sentindo mau cheiro, a fumaça todo dia, o pessoal chega, joga as coisas e bota fogo ainda por cima. E quando a gente escuta os moradores dizerem que aqui tem de tudo, não é mentira, viu gente? Olha o que a gente encontra aqui. Tem remédio, não vou mostrar aqui a marca, mas é remédio controlado. E aqui tem muita criança. E se uma criança dessa toma um remédio desse, aí é problema, né? É um sério problema com as nossas crianças aqui, né? É perigoso que as nossas crianças moram próximas de pegar esse remédio até tomar, que a criança não tem consciência do perigo que esse remédio causa. A prefeitura também tem uma parcela de culpa, já que poderia criar alternativas para inibir a prática. E os moradores têm algumas sugestões. Se eles colocam uma caçamba lá em cima, já ameniza um pouco o problema. E colocam uma aqui, mas tox tem que ter tirado toda semana. Se não vier uma solução para o lixo aqui, aí profere doenças, profere outras situações aí com as nossas crianças, e nossas crianças vivem por aqui mesmo, por perto mesmo. E a nossa saúde já não é aquelas mil maravilhas, então a situação é só para piorar, né? Fazer um pedido aqui, né? Lixo, doença, posto de saúde lotado, quer dizer, não é? Uma consequência é uma coisa... Fazer um pedido simples aqui. Prefeitura, bota uma caçamba lá, por favor. Bom, a Secretaria de Serviços da Serra fez a limpeza no início de novembro. A próxima será no dia 22, tá? O município avisa que o descarte irregular pode acabar em multa. A coleta de lixo no bairro é feita às terças, quintas e sábados. E olha, dá para denunciar os porquinhos, viu? Percebeu que vai rolar a sujeira? Liga para o 0800-283-9780. 0800-283-9780. Prefeitura, vai lá e bota uma caçamba, por favor. E moradores sejam bem educados, não virem porquinhos, né? É claro, fica jogando também em qualquer lugar. Amigos, acordar com os olhos embaçados sem enxergar direito. A sensação deve ser horrível, né? O que pode ser, hein, doutor João? O Paulo César estava contando para o doutor João que ele fez uma cirurgia no olho, mas agora está sentindo outras coisas. O que é, Paulo? Ela está com medo de manhã, ela fica assim, meia... quase que não enxerga. Parece aquela goma nazista. Eu queria saber o que é isso aí. E aí, doutor João? Paulo César, isso pode ser um monte de coisa. Provavelmente, você operou de catarata, que na nossa idade é muito frequente. O que acontece? Chega uma certa idade, a gente naturalmente tem uma coisa chamada presbiopia, que a gente vai diminuindo a capacidade de enxergar. Tanto que depois de uma certa idade, o óculos já não adianta, você não adianta você trocar de grau que vai continuar o mesmo. No seu caso, como você operou as duas vistas e de manhã cedo, quando você acorda, você vê uma névoazinha na frente, como se fosse uma goma, você está com um processo irritativo nos olhos. Alguma coisa está irritando os seus olhos. Outra coisa que também é muito comum dar isso daí, é a diminuição da lágrima nos olhos. Então, o que acontece? A gente tem um filmezinho, que é uma secreçãozinha natural nos olhos, que faz quando você pisca, você lubrifica os olhos. Depois de uma certa idade, a gente vai perdendo essa capacidade de criar esse filmezinho, a gente vai substituindo por lágrima. Você percebe que toda hora que você olha para o computador, ou que você olha para a televisão, você tem que estar piscando o olho. A televisão é demais. Piscando por quê? Para lubrificar os olhos. Eu recomendaria você dar um salto no oftalmologista para ele fazer uma revisão na janela da nossa alma. Não brinca com olhos não, que olhos não é uma coisa mais sublime que o ser humano tem. É aí que a gente vê o mundo. E espero que seja só uma irritação. Tá bom, meu irmão? Beleza. Obrigado, Paulo César. Obrigado, querido. Obrigado. Um abraço aí para o Paulo César. E na próxima quarta, o novo encontro já está confirmadíssimo com o amigo doutor João. Ó, gente, meus amigos, tem agora uma nota da criminalidade interestadual. Bandidos da Bahia foram presos aqui no Espírito Santo depois de roubarem uma loja de roupas e joias, isto em Minas Gerais. Os quatro assaltantes foram presos no centro de Linhares, norte do estado. Eles levavam roupas, chinelos, óculos, celulares, perfumes, bijuterias, além de arma, maconha e cocaína. A quadrilha é de Teixeira de Freitas, na Bahia. E todos confessaram passagem pela polícia por assalto e tráfico de drogas. Operação de guerra contra o mosquito da dengue. Casos da doença e também da zika vírus colocam o estado em alerta, viu? Os números são preocupantes. Neste ano, 28 pessoas já morreram de dengue e quase 35 mil casos foram notificados até o mês de novembro. O zika vírus também chamou atenção ao serem confirmados cinco casos no estado, sendo quatro em Vitória e um em Vila Velha. Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde do estado começou uma mobilização conjunta com os municípios para combater o mosquito Aedes aegypti, o transmissor das doenças. Agora nós estamos entrando num período que normalmente é um período que cresce o número de mosquitos. Então, assim, tem que ter uma atenção, assim, multiplicar por 10 a atenção que todo mundo tinha antes. Já devia ter antes por causa da dengue. E agora, por causa da zika, tem que multiplicar por 10. Nós estamos começando no verão. De 1960 para cá, o mosquito que transmite a dengue se espalhou e hoje está em todos os estados. Mais recente, a descoberta do zika vírus, uma doença prima da dengue, e suas relações com a microcefalia, que é a má formação do cérebro de bebês, deixou o país em alerta. Aqui no estado, já são 185 casos suspeitos dessa nova doença. É uma situação, vamos dizer assim, dramática, que nós estamos vivendo na saúde pública, no Brasil inteiro e aqui também. Nós já temos gestantes com microcefalia, então isso quer dizer que a gente está perdendo a guerra contra o Aedes. Enquanto o estado passa por um surto de contaminação de dengue e do zika vírus, a orientação da Secretaria de Saúde é usar o bom e velho repelente, lembrar de fechar as janelas nos horários que os mosquitos atacam e também ficar atento a alguns sintomas e manchas de picada na pele. Agora, mais do que se proteger, a população também precisa ajudar a eliminar o mosquito. As vigilâncias também não conseguem entrar em todo o território, não. Não é toda residência e todo estabelecimento comercial que a gente consegue entrar, não. Às vezes a gente precisa até acionar a justiça por conta de um risco de saúde pública. Nós queremos fazer um apelo aqui a toda a sociedade capixaba, todas as pessoas que se mobilizem, que façam uma limpeza na sua casa, que verifiquem se tem foco da dengue, porque isso é muito simples o que todo mundo precisa fazer. E se não fizer isso, a consequência é dramática. Amanhã, acontece uma reunião com todos os secretários de saúde dos municípios e também os de serviços urbanos, para traçar metas e ações que sejam eficazes no combate ao mosquito. Vamos todos fazer a nossa parte, viu? O mosquito pode estar em qualquer lugar, até no vaso de plantas e na vasilha de água dos animais. Quando não der para ficar sem água, tudo tem que estar muito... Limpo, limpíssimo. Limpíssimo. E uma orientação para as grávidas. Consulte o médico para saber qual é o repelente de mosquito mais indicado. No seu caso. Isso aí. Quarta-feira, 2 de dezembro, você vai ler em a tribuna. 800 vagas para ter desconto de até 100% em faculdades particulares. No destaque principal, aqui não tem crise. Servidor público vai poder se aposentar aos 75 anos. População de Colatina pode beber água do Rio Doce, é o que afirma Laudo da Cezã. Estado é o terceiro do país no ranking da vida longa. E leia também nesta quarta-feira em a tribuna. No AT2, vem verão, dá chega pra lá nos safados. Maioria vai usar décimo terceiro em compras, é o que diz pesquisa. E no caderno de imóveis, lançamentos em bairros nobres de Vila Velha. Elas plantam árvores e colhem vida. A série Seca Espírito Santo em Crise, mostra as iniciativas de quem não cruza os braços. Rega a esperança de um futuro melhor. Veja na reportagem de Luciano Rosetti e Alberto Pires. A terra seca implora pela vida. E vida significa água. Estamos em Itapemirim, na região sul do estado. Aqui a paisagem seca começa a ganhar uma nova cor. Uma nova vida. Essas fotos são de 1948. Elas mostram o rio Muqui, que foi o combustível para o crescimento da agricultura e da pecuária na região de Itapemirim. Agora, esse é o rio Muqui hoje, que continua tendo grande significado para quem vive aqui. Sim. Natureza, né? Alimento, vida, tudo. Tudo mesmo. O rio é a economia, a diversão, o sustento. Mas nos últimos anos, o nível dele vem baixando cada vez mais, o que é motivo de grande preocupação. Daqui bem de pertinho dá para ver como é que o rio está assoreado, a que ponto que ele chegou. E o trabalho não é tanto recuperar o rio e só, mas sim o que ele representa para as comunidades, para mais de 15 comunidades. Imagina só quantas pessoas, animais e plantações dependem dele. Como o caso aqui da comunidade do Garrafão, mais abaixo tem a Coab, tem a comunidade da Pedra, Brejo Grande. Tudo é abastecido pelo rio Muqui. E a Baixa do Rio tem afetado a rotina dessas comunidades. Ela afetou porque nós temos que reduzir a quantidade de gado da região. Por exemplo, tem muitas propriedades aqui que já vendeu todo o seu gado. Nós estamos só com gado de leite. Todo o gado de corte teve que ser vendido porque a gente não consegue sustentar a quantidade de água. A pastagem reduz, né? E aí a gente tem que manter o mínimo de rebanho possível para sobreviver. O desmatamento, sem sombra de dúvida, é o grande responsável pela falta de abastecimento dos rios. A gente tem que entender que a quantidade de chuva é a mesma, não se modificou. Há uma impressão equivocada que se chove mais ou se chove menos. Não, a quantidade de chuva, o histórico dos levantamentos poliviométricos mostra que a quantidade que chovia há 100 anos atrás é a mesma que chove hoje. O que mudou, com certeza mudou, foi exatamente como que essa água gira dentro do solo. Dona Maria Lúcia sente isso na pele. A fazenda dela tem mais de 40 hectares e as duas nascentes que existem estão acabando. Dona Maria, então essa aqui foi uma das poucas nascentes que restaram aqui na sua propriedade. Poucas nascentes, com a seca nos restou essa nascente aqui. E apesar de estar meio assoreada, por causa do... Ficar externo assim, sem plantação, sem reflorestamento. Só restou essa nascente aqui. E isso influencia a produção, o gado, tudo. Agora, a senhora que tem muito gado, né, que depende disso, né, produtora de leite, como é que a seca, como é que a falta de água interfere na produção do leite? Interfere muito, porque o leite é composto de 87% de água, né. A vaca não tendo água, o leite vai diminuir totalmente. A cobertura, ela proporciona o quê? A infiltração da água na terra, o abastecimento do lençol freático. E essa água vai sendo liberada aos poucos. Então, é o tempo de recarga para chegar a um outro período de chuva. Se o período de chuva fica muito curto, ou vem pouca água, né, acaba que não consegue abastecer esse lençol. Então, a gente precisa fazer a recomposição florestal do Espírito Santo. Nós temos aproximadamente 15% do território capixaba com floresta. Nós precisamos elevar a cobertura florestal no Espírito Santo e deixar ela mais uniforme em todos os municípios. E a segunda frente é reservar água. Que nos períodos de muita chuva, no período de forte chuva no Espírito Santo, o produtor possa guardar a água para quê? Para que nos períodos de seca o sofrimento seja menor, não só para o produtor rural, mas também para as populações, para as pessoas. Nós acreditamos que esse é o grande projeto que nós estamos chamando, inclusive, de projeto de plantar água. Nós temos que ir lá no CERN, no X da questão, que é desde as nossas nascentes, recuperando as nascentes, recuperando a cobertura vegetal. E, em um paralelo, fazemos investimentos em infraestrutura, no esgotamento sanitário, na melhoria dos serviços de saneamento básico, na melhoria dos serviços de distribuição de água. Se a gente ainda resgatar a cobertura florestal dos solos, com certeza nós vamos mudar esse quadro. Mudar esse quadro. É isso que as produtoras rurais de Itapemirim querem fazer. Elas resolveram unir forças e, por conta própria, com as próprias mãos, criaram um projeto. Cooperar para reflorestar. Hoje nós temos, nesse primeiro momento, 12 mulheres que participam já, assim que já está na fase de implantação do projeto. Isso é igual antigamente, né? Antigamente tinha água, né? Abundância. E nós pensamos também nas gerações futuras, né? Se não cuidar da nascente, dos lagos, o que esperam nossos filhos, meus netinhos que vêm agora e futuramente? O que eles poderão ver? É um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que dar o pontapé, dar o início dessa atividade, para que outros observem, ver o resultado e vão aderir à nossa ideia, se Deus quiser. Plantar árvores para colher água no futuro. Para colher, colhermos água no futuro. Esse é o nosso grande lema. Colhermos água e um ar melhor também, né? Com certeza. Teremos água e ar de abundância e de boa qualidade. Agora, o que eu, o que você, o que nós podemos fazer dentro da nossa casa para economizar água? Amanhã, a gente vai te dar boas ideias para isso. Então, amanhã tem mais, né? Não dá para perder, né? Vamos sair dessa esperança de vida e olha só, homem é perseguido e baleado em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. O assassino ficou do lado do corpo para ter certeza da morte. O crime foi gravado por câmeras de segurança. Imagens de segurança de um prédio na orla de Itaparica mostram um carro escuro, em alta velocidade e na contramão. Ele estaciona, mas a câmera não mostra. Depois, é possível ver a perseguição a pé. O homem que tem a arma está atrás da vítima. O suspeito cai, mas a correria continua. Ela acaba na rua Augusto Rusch, quando o crime acontece. A vítima cai no jardim baleada e morre em seguida. O criminoso ainda fica uns 30 segundos próximo ao corpo, como se que assegurasse que a vítima estava morta. A vítima foi identificada como Carlos Alberto Pereira dos Santos, de 38 anos. O crime foi na madrugada desta quarta-feira, por volta da 1h30 da manhã. De acordo com a polícia, 5 minutos antes do crime acontecer, uma sorveteria que fica bem próxima daqui foi arrombada. Mas só a conclusão das investigações vai poder dizer se este assassinato tem alguma relação com o arrombamento. A seguir tem vagas de emprego para trabalhar em restaurante. Não saiam daí, voltamos rapidinho, né Ingrid? Agora, meio-dia e 34. Já, pessoal. Emprego em restaurante. São 20 vagas para garçom, cozinheiro e auxiliar de cozinha. Não perca tempo. Mande o seu currículo para ilha.ilha.es.com.br. É o restaurante Ilha do Caranguejo. De repente você vai até lá e leva o currículo pessoalmente também. Que bacana! Adoro o Caranguejo. Vamos falar com quem agora, Torino? Débora Moraes! Oi, eu, eu. Oi, Débora! Tudo bem, gente, galera? Como é que foi a sua terça-feira? Foi boa? Maravilhosa! Foi pra rua fazer matéria pra galera do Ronda aí, né? Os dias D, tem muita coisa pra rolar ainda. Dia D? É, mas aí é só terça que vem, vocês vão ver. Ah, tá legal. Fez crossfit ontem? Fiz, né? Todo dia, na vibe. E o Heitor tava lá, é um bom professor ele? E o Heitor, tô falando do meu bof. Grande Heitor, grande figura. Faz você sorrir, é nosso amigo. É verdade. Não é não? É. Então tá bom, vai daí que a gente fica daqui, como disse o Torino. Dá um close aí, ó. Dá um close, desce aí pra gente ver antes de começar o jornal. Tá correndo, ó. Tamo lá, então vamos começar a Ronda, gente. O Júlio tá ficando bom já, hein? Ah, o Júlio melhorou, é rápido. Tá legal. Vai daí que a gente fica aqui. Tchau, amigos, e até amanhã, meio-dia. Se Deus quiser, vamos.